Gente, agora eu tenho uma ótima notícia para você que gosta de futebol, o melhor para você que é apaixonado pelo seu time, que está sempre acompanhando ele, não importa onde você esteja. É o Infinity Torcedor da TIM. Nele você tem todas as vantagens do Infinity que todo mundo já conhece com o conteúdo inteiramente grátis do Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Com o Infinity Torcedor você vai receber notícias diárias, alerta de todos os gols, hino do clube para tocar no celular e muito mais. Tudo para deixar você ainda mais perto do seu clube. É um golaço. Agora, se você já veste a camisa do Infinity, ligue asterisco 222 e ative de graça o conteúdo Infinity Torcedor. Se você ainda não é TIM, compre já o TIM Chip Pré do Corinthians, Palmeiras e São Paulo e demonstre ainda mais amor por ele. Infinity Torcedor, aqui bate um coração apaixonado. TIM, você já sabe, é você sem fronteiras. É você sem fronteiras. E o pessoal brincando comigo aqui, vai, Corinthians, vai mesmo, Corinthians. Bom, a gente está aqui ao vivo da Feira do Jovem Empreendedor José Ense, 9ª edição do Parque da Cidade. E hoje a gente vai falar, vocês viram, sobre os meus amigos, o seu amiguinho de estimação, o seu amigo bicho. E ele está aqui para responder as nossas dúvidas, a dúvida da galerinha que está aqui, nosso querido Dr. Marcos Massal, que é veterinário do Polipet, Dr. Marcos, porque sempre, toda vez, uma vez por mês, ele vem bater um papo com a gente. Por favor, Dr. Marcos, ele bate um papo com a gente para tirar as nossas dúvidas. Querido, chegou. Vamos sentar? Hoje a gente não está no estúdio, hoje a gente está de frente com todo mundo aqui, Dr. Marcos. E por falar em bicho de estimação, a primeira pergunta não é minha. Já tem um querido amigo lá para fazer uma pergunta para você. Vamos ouvir? Vamos. Meu nome é João Vitor, eu tenho uma pergunta. Minha cachorra ficou viciada em comida. Tem como, faz algum mal? Em comida? Ela o que, com comida? É, ela toma tudo, toddy, arroz, feijão, tudo que dá para ela, ela come. Ela está gordinha? Não, ela está magrinha. E ainda por cima está magrinha. Vamos responder também para o pessoal de casa aqui, Dr. Marcos. Então, João Vitor, o fato do cachorro ser viciado em alimento, normalmente é um erro de educação. Você acostuma o cachorro a comer bastante, isso pode trazer consequências. Ela não é gordinha ainda, mas ela pode ficar com sobrepeso. Então, é uma coisa de educação. A gente tem que educar o cachorro de forma que ele coma, de preferência, a ração, para ele não ter problemas de nutrição e, principalmente, não ter problemas de obesidade. Quer dizer, esse negócio de que a alimentação que faz bem para o ser humano, o achocolatado, que é vitaminado, não sei o quê, isso não vai funcionar com o animal de estimação. Não, com certeza. E a gente tem alguns alimentos que a gente come, que para o cachorro é prejudicial. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Está vendo? Então, nada de dar comidinha para o seu cachorro. É uli, não é? É fêmea? É uma fêmea, é a uli, comilona uli. Dr. Marcos, tem mais uma perguntinha. Vamos ver de quem é? Oi, qual é o seu nome? Boa tarde. Meu nome é José Cícero. Primeiramente, eu queria agradecer a minha mãe. Falou que o seu programa é 10. Ah, manda um beijo. Como é o nome da sua mãe? Noêmia. Dona Noêmia, um beijo no seu coração, de toda a equipe do Falando Nisso. Obrigada, querida. Eu tenho um cachorro e sempre quando vai parente em casa, vai criancinha. Aí ele fica mordendo, latindo muito. Aí eu queria saber o que eu devo fazer para ele não ficar fazendo isso. Porque quando vai gente grande, ele não late, ele sempre dá atenção. Aí eu queria saber o que eu podia fazer assim, para ele parar de... com criança, ficar mordendo. Ele só não gosta de criança, meu lindo? Ele gosta... não, ele não gosta de criança e dá muita atenção para os adultos. Entendi. Ele é muito sem vergonhinha. É velhinho? Não, é novinho. Novinho. Vamos saber do doutor Marques. Doutor Marques. É, o cachorro novinho, ele tem muita energia, ele quer brincar, né? Então, ele... normalmente quando vem pessoas estranhas, ele quer atenção. E tem cachorro que normalmente prefere os adultos, né? Como ele falou. Às vezes ele não gosta de crianças, ele prefere mais as pessoas adultas, que normalmente dão mais atenção. Então, criança normalmente grita ou corre ou faz muita agitação e o cachorro normalmente fica assustado, né? E tem também cachorros que são muito ansiosos, principalmente os machos, que eles têm até um outro comportamento pior ainda, né? Que é de querer grudar na perna da pessoa. Gruda, né? Então, isso é uma coisa também de educação. Normalmente, com adestramento, uma coisa assim bem básica, a gente consegue melhorar isso daí, né? Agora, bater não resolve, né? Tem gente que diz, doutor Marcos, que às vezes pegar um pedacinho de jornal, alguma coisa assim, dá aquele tuque no bumbum do cachorro, assim, ele assusta. Isso resolve? É mito ou verdade? É verdade, né? Mas não precisa bater, né? Só o cachorro, ele só de ouvir um tom diferente, um tom de voz firme, bem bravo, né? O cachorro normalmente ele vai assimilando. Então, não precisa bater. Bater jamais, né? Sempre dá uma educação, mas de forma a falar de uma forma assim, enérgica, né? E normalmente o cachorro é muito inteligente, ele aprende, né? Ok, então. Mais uma dúvida, quem é que vai falar com a gente agora? Boa tarde, meu nome é Pedro. Tudo bom, lindo? Tudo. Eu queria saber se tem algum problema do animal de estimação dormir dentro de casa. Você tem cachorro, gato, o que que é? Cachorro. Quantos anos ele tem? Não sei. Tem cara de que você pega o seu cachorrinho pra dormir com você de vez em quando? Não, porque minha mãe não deixa. É? Ela não deixa dormir dentro de casa? Não. Então, vamos lá. É ruim? É, na verdade, tem alguns problemas que o cachorro pode transmitir. Algumas doenças que são transmitidas, que são as zoonoses. Mas o cachorro sendo bem cuidado, estando com uma saúde em dia, normalmente não tem problema, né? A gente tem cachorros que são feitos pra ficar dentro de casa, né? Cachorros de porte pequeno. Então, não tem problema, né? Eu, por exemplo, eu tenho cachorrinhos, assim, que dormem comigo, né? Gato, cachorro, não é só o cachorro. Eles são bem cuidados, eles têm a saúde em dia, né? E pessoas que não têm alergia, que não têm problemas com pelo, não têm problema nenhum. Então, não é um risco, desde que o cachorro seja bem cuidado. Ok, então. O senhor tocou num assunto bem importante, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é a questão da alergia, né? E as mulheres grávidas também. Algumas histórias dizem assim, ah, mulher grávida não pode ter gato dentro de casa, não pode ter hamster dentro de casa. Será que isso é verdade ou mentira? Doutor Marques, continua aqui com a gente, mas eu quero dar uma rodada aqui pela feira, porque o nosso repórter, Abel Freitas, está nos estandes aí, mostrando todos os projetos, todos os inventos. E os parceiros dessa feira, da nona edição da Feira do Jovem Empreendedor Joséense. Abel, o que você vai trazer para a gente agora? E olha, Solange, estou me divertindo bastante aqui nos bastidores da Feira do Jovem Empreendedor Joséense, e agora vou bater um papo com a Gisele Pintos Pereira, que é da equipe de coordenação da feira. Tudo bom, Gisele? Tudo bem, Abel? Boa tarde, boa tarde, Solange, todos os ouvintes da Band. Gisele, a feira está acontecendo várias palestras simultâneas, em vários momentos, e hoje ainda tem algumas palestras acontecendo, e quais são? Hoje nós temos uma palestra muito importante para todos esses jovens que participam da Feira do Empreendedor, que é sobre patentes, marcas e patentes, qual a importância dela, o que elas têm em comum, quando você cria alguma coisa, criei, inventei, e agora, o que fazer? Então, com o Armando, da Pia Ponte, com a Vilagem, marcas e patentes, com a Orals, são três grandes, são um grande case de sucesso que todo mundo está convidado. Bom, e hoje também tem uma estrela do esporte aqui na nossa cidade, o Maurício do Vôlei vai fazer uma palestra motivacional, né, Gisele? Exatamente, todos estão aguardando, ansiosos pela chegada dele. Vai ser um auditório, se preste. E qual é o horário para quem está em casa e quiser correr aqui para o Parque da Cidade? Tanto o case como a palestra motivacional, 19h30. Bom, todo mundo hoje pode vir aqui, às 19h30, assistir a palestra com o Maurício do Vôlei, mas amanhã é o último dia da Feira do Jovem Empreendedor Joseense, então dá tempo, você, papai, você, mamãe, de vir prestigiar os seus filhos e você de toda a comunidade. E amanhã nós também temos algumas palestras, né, Gisele? Temos a nossa última palestra também, muito esperada, que é com a Ana Paula Pereira, ela é presidente da Confederação Nacional de Empresas Juniores, que é importante para que esses jovens que estão na universidade, ou que ainda estão entrando na universidade, participem das empresas juniores. Bom, na volta eu vou falar um pouco da premiação da galera que vai ganhar vários prêmios desses projetos. A gente volta daqui a pouquinho com muito mais aqui no Falando Nisso, não sai daí! Beijo para minha família, vai Corinthians no Mundial! Tchau!